Eu sabia que o Instagram dava dinheiro, mano, entendeu? Enfim, meu mano, um belo dia eu acordei com depressão, na segunda-feira, tinha cápsula do Poder de Mais, falei, pô mano, fui pro meu escritório, pra praça, certo, mano? Falei, a história de uma cerveja, certo? A Bodo Viesi, eu já tinha feito na minha cabeça. Que era o filho chamado Budu, irmão do Badu, o pai chamava Viesi, tá ligado? O pai chamava Viesi e os dois filhos se apaixonaram pela mesma mulher, mano. Mas só que aí o Badu, mano, era apaixonado pela mina, mas o irmão dele, o Budu, mano, foi e pegou a mina, tá ligado? E um belo dia, mano, o Badu abriu a porta e pegou o Budu, como? Deu só sacada na mina que ele era apaixonado, o Badu foi e matou o Budu, mano! E o pai, Paco, colocou em homenagem ao filho que morreu, o Budu, mas não do Badu Viesi. Entendeu, mano? Enfim! Tinha inventado essa história, mano! Aí, mano, um belo dia eu acordei na segunda-feira com depressão, certo, mano? Com dois mil reais no bolso, mano! Já tinha gastado cinco antes, né? Antes. Por causa de quem? Por causa do iFood, mano! Aí, mano, eu fui, falei assim, tá? Eu já tava fazendo os vídeos, né, mano? Eu pensei, como eu vou ficar famosinho no Instagram? Eu vou tentar tirar um sorriso dos outros aí, mano, porque, tipo assim, todo mundo ri de mim desde quando eu era criança, você tá ligado, mano? Eu não sei se eu sou estranho, se eu sou engraçado mesmo, você tá ligado, mano? Os dois também. Os dois, entendeu, mano? Ó, mano, aí comecei a fazer os vídeos, tentei tirar a graça de algumas coisas que eu via, alguma ideia que eu mandei, eu tentava tirar uma graça, mas sendo eu. Sendo eu. Louco, mano. Eu sou um cara louco, mano. É, um cara da hora. Entendeu, mano? Eu sou um cara louco, mano. Enfim, meu parceiro. Aí, na segunda-feira, eu falei com o mano da troca de olho, assim, do meu escritório, mano. Falei, aí, mano, essa vai estourar. Cheio, que precisa da favela. E soltei. Ah! Hoje eu tô bom, não. Tô com depressão. Ah, mentira, vilão. Eu tô a pampa. Segunda-feira, tô com cifrão no bolso. Ó, o que que eu tô tomando aqui já, ó? Mostrei. Budu Vies, hein? Quem gosta de Budu Vies, hein? Segunda-feira. Ah, que delícia, vilão. Mano. Aí já era. Essa frase, mano. Eu nem chamo mais Budweiser, né? Budu Vies. É Budu Vies, mano. Fala aí, Budu Vies. Alô, Budu Vies. Eu tô correndo aqui, certa palavra. Vou pedir um salvo. Eu vou patrocínio, porque o marketing... Por aqui é jeito. Sendo eu. Enfim, mano. Mano. É. Aí, nisso, eu tinha feito outros vídeos, né, mano? Também, né, mano? Uma ideia de um mano meu, se é de um irmão meu, mano. Os orelhos. Falou. Eu conversando com ele. Falei, pô, mano. Eu quero ficar milionário, mano. Eu quero até hoje, tá ligado, mano? É. Pô, mano. Quando eu tivesse o dinheiro, qual caso você ia comprar, mano? Ele falou, ah, comprar um tal. Eu falei, não, mano. Eu quero uma Cayenne, mano. Pós-Cayenne. Ele falou, você tem, mano. Eu falei, pô, mano. Nesse dia, eu não tinha 10 reais pra pôr no tanque de gasolina pra mim trabalhar no iFood. Ele falou, pô, mano. Você tem aí pra você ver? Eu falei, aonde, mano? Aí, ó. Pós-Cayenne. Eu falei, nossa senhora. Escrevi no pós-Cayenne e vim. Aí, novinha, eu sei que não quis ser dão lá no meu cavalo. É, certo, mano. Se não, nós não quis ser dão lá no meu cavalo. E aí, quando eu tivesse carro, o dinheiro, comprei, foi uma Cayenne. Quer dar de Cayenne? Cheguei, vou mostrar pra você. Cheguei no pós-Cayenne. Vou ir pro pós-Cayenne. Pós-Cayenne, novinha. Mano. Mas, enfim.